Não dá nem pra acreditar que o destino me trouxe você Eu e você de novo mesmo depois de anos sem se ver Parece loucura demais essa calmaria que você me traz Seu jeito doce de menina, sua boca perfeita eu quero mais E quem apostaria naquele amor de infância? Quem diria que seria minha sendo nós dois apenas crianças? Mas vou te dizer uma coisa sem medo de errar e ainda sorrindo Só tenho uma explicação e preste atenção, o nome dela é destino Destino O nome dela é destino Destino Não dá nem pra acreditar que o destino me trouxe você Eu e você de novo mesmo depois de anos sem se ver Parece loucura demais essa calmaria que você me traz Seu jeito doce de menina, sua boca perfeita eu quero mais E quem apostaria naquele amor de infância? Quem diria que seria minha sendo nós dois apenas crianças? Mas vou te dizer uma coisa sem medo de errar e ainda sorrindo Só tenho uma explicação e preste atenção, o nome dela é destino 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 O nome dela é destino Destino Vem Tony Ela chama minha atenção, ela mexe com a minha emoção Não adianta, não dá pra negar que ela roubou meu coração Seu jeito marreta de ser, seus olhos sabor que um sorriso lindo Só tenho uma explicação, então preste atenção O nome dela é destino 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 O nome dela é destino Destino O nome dela é